Seja bem-vindo nesse vídeo. Vamos entender se o esposo da Liliane pode botar força ou não. Bem, olha só, a construção da casa já está em andamento e ainda ninguém viu ele ajudando. Mas calma, fica comigo até no final do vídeo pra gente entender se ele pode botar uma forcinha ali, né, ajudando. Olha só, a gente sabe que o pai das crianças, que é o esposo da Liliane, logo no começo que o Eliseu encontrou ele, ele começou a falar um pouco da sua história, que teve derrame, que tem uma dorzinha no coração e um probleminha aí. Mas olha só, será que em todo esse desfecho dessa história dele e da Liliane, a gente sabe que a Liliane é a guerreira da família. A Liliane foi quem começou a quebrar castanha, torrar castanha, cuidar tanto dele quanto também dos filhos. Sabemos que ele passou por esse problema de saúde, segundo ele, e a Liliane, ela foi a provedora do lar. Mas olha só, a casa está sendo construída, mas será que ele pode botar força pra ajudar, seja carregar um bloco ou um tijolo ou água? Veja só, por que eu estou perguntando isso? Por quê? Porque como ele já disse que já teve derrame, teve algum problema no coração e também outras coisas, pois pode ser complicado, né, ele botar força e trazer alguma dificuldade pra ele. Pois sabemos que se forçar muito o coração, pode ser que seja muito, muito perigoso aí para ele. Então, vamos ver o que vai acontecer, se ele vai ajudar, se a gente vai ver em algum visualizador, mostrando ele ali carregando algum tijolinho, traçando algum pouquinho de massa ali, levando um pouco menos de massa ali para o pedreiro. Mas bem, vamos ver, porque, olha só, bem, eu já vi muitas pessoas que já teve derrame, que já teve alguns problemas no coração e até hoje trabalha, né, teve diabetes, como ele falou que teve diabetes também, e até hoje trabalha, né, e bem, vamos ver o que vai acontecer com ele aí, em meio à construção da sua própria casa, certo? Mas e aí? Será que dá para ele botar uma forcinha lá? Será que dá para ele colocar uma forcinha, ou seja, fazendo qualquer coisa para ajudar? E aí? Até esses últimos dias eu não tenho visto, né, ele fazer, assim, muita coisa, né, mas a casa lá precisava do banheiro, como eu sempre venho falando para vocês, mais banheiro, nada feito, mas agora Liliane e a família vai ter um banheiro muito bom, um banheiro novo, legal, né, mas o que é que acontece? Será que dá para a esposa Liliane botar força, ajudar na casa? Olha só, deixa o teu comentário aí, deixa o teu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, certo? Ative o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos aqui no canal. Mas e aí? Dá ou não dá para ele botar uma forcinha?